E essa é mais uma do vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do vaqueiro Já são quase meia noite E meu celular vibrando, tocando sem parar Da notificação na tela, uma mensagem Oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Esse é esse, passado é passado Quer saber aonde eu tô ativa a localização? Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Seu vaqueiro abençoado por Deus É a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro André Soliveira Alô meu parceiro Getúlio Rocha E puxa tudo em teclas Anselmo Cedrês, o morel do seu valor Já são quase meia-noite E meu celular vibrando, tocando sem parar Já notificação na tela Uma mensagem, oi amor, aonde você está? Foi você que terminou comigo E agora quer o meu perdão Esse é esse, passado é passado Quer saber aonde eu tô ativa a localização? Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Me localiza aí, pesquisando o GPS Eu tô no quarto de motel, tô tindo com as piriguete Localiza aí, quer saber aonde eu tô? Eu tô com um monte de puta no motel fazendo amor Alô, só pra minha galera do sítio, uma olhadinha Abel do vaqueiro Alô, minha galera de Bahia Minha galera de Parangu, tamo junto, hein? HP Estúdio, gravando tudo ao vivo Ao vivo Não quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levando-se embora Hoje o cabelo é fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando caída Se puxa a dona e teclas Anselmo Cedrez O Morel de São Paulo Eu quero mais amor de duas horas Quero um amor pra vida inteira Vou levar você embora Hoje o cabelo é fechou Eu pago o que você quiser Eu pago o que você quiser Eu pago o preço que for Pra ter exclusivo o seu amor Vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Eu vou tirar você daqui Hoje eu vou te assumir Chega de romance confidencial Você vai ser minha rapariga oficial Entrando caída Canal fica ligado Divulgações Tamo junto hein Tamo junto Alô Matheus HP Estúdio E olha a pisadinha do vaqueiro Nego doido O pipo Todas vaquejadas Você pode me ouvir Tenho tanto a dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade em nome sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E se a pisar dela vai queira o pivaco das vaquejadas E puxa agora em pedras Anselmo Cedês, o Moral de São Paulo Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu sou a pisadinha do roteiro, o pibaco das vaquejadas E olha a pisadinha do roteiro, o pibaco das vaquejadas Um capinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro Amava a princesa, mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela Mas onde ela passou, sem nada saber, quando viu lá o amor, corre depois de me ver Mas se eu fosse capinteiro, e você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria O céu vai querer abençoar por Deus Já pisadinha do roteiro E puxa o roteiro em teclas O céu, o cedês, o mural de São Paulo Como ponto de fadas, um capinteiro, sozinho sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa, mais linda da terra Mas tinha certeza, que nada era pra ela Mas onde ela passou, sem nada saber Quando viu lá o amor, corre depois de me ver E se eu fosse capinteiro, você a princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria Isso, eu vou querer abençoar por Deus Já pisadinha do roteiro Falando de amor Falando de amor Não é segredo pra ninguém Que o meu coração tá julgado Entenda que ainda sou por alguém Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Mas se aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só que peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame, não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Se é pra falar de amor, a gente fala Se é pra falar de amor, a gente fala Não é segredo pra ninguém E o meu coração tá julgado E o meu coração tá julgado Mas você tá fazendo bem danado Você podia estar com alguém Que não tivesse sofrido Que eu sofri Você podia estar com alguém Livre e desimpedido Me aceitou assim Já escolheu ficar comigo Só que peço pra esperar mais um pouquinho Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Não me ame, não me ame ainda Eu não tô pronto pra seguir a minha vida Ainda tô na fase de sofrer, chorar, bebê Deixa eu entender Alô, FB, profissão, estamos juntos, misturados, hein? Alô, Cássio Raimundo Canal Fica Obrigado E puxa, Dona Eteca Alô, minha galera, nosso Fício Manhadinha Tamo junto, misturados Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Beijando o outro aí, vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, põe pra beber e passar Ai, batom solteiro na night Cê tá batendo muito mais, seu grave Enquanto o som do paredão tosca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto o som do paredão tosca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Puxa, Dona Eteca Alô, minha galera, nosso Fício Manhadinha O Salmo C3, o Moral de São Paulo Não vou não Já pensei a gata que eu tava Eu vim aqui, põe pra beber e passar Raiva, tô solteiro na night Cê tá batendo muito mais, seu grave É dança no paredão tosca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija É dança no paredão tosca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija É dança no paredão tosca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo sem beija Eu bebo sem beija Enquanto só no paredão toca Cegando seu batom de cereja Eu bebo sem beijar Eu bebo sem beijar Seu vaqueira abençoado por Deus Já fiz a linha do vaqueiro É pra tocar o paredão E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipoco das vaquejadas E puxa dano em teclas Só você Meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consigo te esquecer O seu abraço é só você que tem O seu beijo é só você tem Volta bebê Volta neném Se não com você não vai ser ninguém Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Volta neném Eu tô com saudades Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta neném Se não com você Não com você não vai ser ninguém Eu tô com saudade Eu tô com saudade Naquela sentadinha que tu tem Volta bebê Volta bebê Volta bebê Volta neném Volta neném Volta neném Volta neném Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Faz aí pra ver Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Não me chama, não se não eu vou Seu vaqueiro abençoado por Deus, meu pisadinho do vaqueiro Como é que tu me aparece com nada Logo agora que eu tava de boas Vem de novo falando comigo, fazendo de tudo pra me ver Deixa eu te dizer, já superei você E ficou no passado, não tem chance de de novo a gente acontecer Faz aí pra ver Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Ou não me chama, não se não eu vou Eu já te esqueci, só me faz um favor Ou não me chama, não se não eu vou Ou não me chama, não se não eu vou Alô, Tassu Raimundo, o empresário do mundo da pisadinha do vaqueiro Alô, FF Trações Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreiro cross E na samba da pica tem cerveja o esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreiro cross E na samba da pica tem cerveja o esfigilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Seu vaqueiro abençoa por Deus Já pisadinho do vaqueiro E puxa o dano até igual Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreiro cross E na samba da pica tem cerveja o esfigilo Hoje tem bolão de vaquejada E convidei a mulherada pra sair comigo Batei dão grau na minha sabreiro cross E na samba da pica tem cerveja o esfigilo Hoje vai ter desmantelo Todo mundo vai vim bebo No motel quem manda é nóis A nega tudo beba no ano a sabreiro cross Alô minha galera da Bahia Alô minha galera de Cedro Pernambuco Alô minha galera de Jardim Tamo junto hein Alô minha galera de Cedro Pernambuco 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 Eu penso num raqueiro apaixonado que não monta o seu calão já tem mais de um mês E penso num cara que tá bebendo desesperado, sofrendo por causa da ex Alô senhor garçom, bote mais uma dose, que hoje eu vou beber até cair no chão Alô senhor garçom, se eu cair me deixa que bebe chorando nessa solidão Eu tô bebendo, tô, eu tô ruindo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo chorando porque ela me deixou Eu tô bebendo, tô, eu tô ruindo, tô, eu tô chorando, tô, eu tô sofrendo por amor Eu tô sofrendo, tô, apaixonado, tô, bebendo chorando porque ela me deixou E olha a pisadinha do vaqueiro negro doido O pipoco das vaquejadas É pra tocar no seu faredão Menino eu sei que o vaqueiro tem essa fama de ser um brutão Menino eu sei que sou da roça, minhas mãos são grossas Mas também eu tenho um coração Me dê uma chance, deixa eu te mostrar Que vaqueiro também ama, que vaqueiro também sabe amar Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filme de amores Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filme de amores Menino, eu sei que o vaqueiro tem essa forma de ser um brutão Menino, eu sei que sou da roça, minhas mãos são grossas, mas também eu tenho um coração Me dê uma chance, deixa eu te mostrar que vaqueiro também ama Que vaqueiro também sabe amar, vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores Vaqueiro também ama, leva café na cama Vaqueiro manda flores, também vê filmes de amores E eu só pisadinho no vaqueiro Maravilha, estúdio gravando tudo ao vivo E olha a pisadinha do vaqueiro nego doido Eu venho da roça, tem uma pala grossa, mas ela gosta da minha pegada Tem jeito bruto, me chamam de matuto e na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha origem Eu sou raqueiro e bota o boi no chão E quando eu bata cem e vou pro caminhão Ela sabe que é fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapando a bunda e mordida no pescoço Raqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapando a bunda e mordida no pescoço O vaqueiro também dá muito prazer E esse é mais um nosso hein O vaqueiro também dá prazer E puxa, dano e pega O céu no serviço, o moral de São Paulo Eu venho da roça, tem uma pala grossa Mas ela gosta da minha pegada Até o jeito bruto me chamam de matuto E na cama eu faço ela me amar O meu chapéu de palha não nega minha origem Eu sou raqueiro e bota o boi no chão E quando eu bata cem e vou pro caminhão Ela sabe que é fazer amor em cima do meu colchão Ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapando a bunda e mordida no pescoço O vaqueiro também dá muito prazer E ela gosta de fazer amor comigo No caminhão eu faço ela gemer Tapando a bunda e mordida no pescoço O vaqueiro também dá muito prazer Alô minha galera de Bahia E são o vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Alô meu parceiro Jair Eu sou o Angelinho da Angelismo Nós estamos juntos O céu vaqueiro abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Vai achando que é fácil Vou viver com a dor Esquecer o grande amor Vai achando que é boa Tocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Se a vaqueira abençoado por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô musicão O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca, falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes, no quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo E essa é mais uma da fábrica de rites Da pisadinha do Vaquê Nessa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E puxa a dama e teclas O seu vaqueiro abençoar por Deus E a pisadinha do vaqueiro Anselmo Cedrês, o Moral de São Paulo Essa foto que você puxou Vejo no seu semblante que você mudou E não está nada feliz com seu novo amor Eu sei que você sente saudade de mim Que ainda me ama e não quer assumir Mas o seu orgulho bobo Que faz ficar forte pra não recair A publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez E a publicação que você fez É ruim direta pra mim, eu sei Mas ninguém faz gostoso ou igual O amor que a gente fez Hp de estúdio, gravando tudo ao vivo É pra tocar no paredão Canal JV Clip, tamo junto hein, tamo junto Alô minha galera de Jardim E a galera de Cedro, perna, muco O céu vaqueiro abençoa por Deus E a pisadinha do vaqueiro Ô mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, canta, atuada E mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, canta, atuada E mulher do cabelão Alô meu parceiro marcial da corda Eu tamo junto hein, tamo junto Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar, boi na pista O meu estilo de vida Vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Nas vaquejadas eu sempre sou o campeão Da caída em boi, dançar pó, deixar dinheiro Eu sou vida de vaqueiro É fecha de apartação Meu sonho de criança é ser vaqueiro Da caída em boi, não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Eu gosto de festa de vaquejada É meu esporte, é minha perdição Eu gosto de derrubar boi na pista É meu estilo de vida, vaquejada é minha paixão Eu nasci no sertão e sou vaqueiro Da caída em boi, não tem explicação Eu gosto mesmo de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Ei mulher do cabelão Olha que eu gosto de festa de vaquejada Correio, boi, tomar cachaça e mulher do cabelão Música Música E olha a pisadinha do vaqueio, nego doido O pipoca das vaquejadas Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Um arreiro na varanda e um lençol de seta Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Enfeitam seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Fez uma casinha simples em cima da serra Pra nós dois morar Um arreiro na varanda e um lençol de seta Pra nós se deitar Em frente à natureza Onde os passarinhos vão te acordar Um jardim de flores lindas Fazem feitão seu dia pra você sonhar Vem minha morena Vem morar comigo Vem meu amor Eu quero ser o seu marido Vem minha morena Vem minha princesa Eu e você O amor e a natureza Alô, Cássio Raimundo Empresório Dono da pisadinha no vaqueiro Tamo junto, hein? Tamo junto E essa pisadinha no vaqueiro O pipoco das vaquejadas Olha o playboy do mato, hein, menino Desculpa, seu doutor Mas moro na fazenda A vida da cidade para mim não vale a pena Muita poloizão e barulho de carro Aqui eu só escuto cantar o galo É toda de manhã A família sorrindo e o gato errando Do cachorro latindo A minha vida é simples, mas tem felicidade Eu não troco a minha vida pela vida da cidade Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo, aqui não tem poloizão A minha vida é correr, vou botar no chão Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo, aqui não tem poloizão A minha vida é correr, vou botar no chão Alan parceiro formigal de ouro Aqui canção A onda agora é playboy do mato A pisadinha do maquete E puxa dano em teclas Desculpa seu doutor, mas moro na fazenda A vida da cidade para mim não vale a pena Muita poluição e barulho de carro Aqui eu só escuto cantar o galo Acorda de manhã A família sorrindo O gato errando Do cachorro latindo A minha vida é simples, mas tem felicidade Eu não troco a minha vida pela vida da cidade Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo, aqui não tem poloizão A minha vida é correr, vou botar no chão Eu sou o playboy do mato Não vivo na cidade Aqui é onde mora a felicidade Só ando a cavalo, aqui não tem poloizão A minha vida é correr, vou botar no chão E se eu vá que a dança Acorda de uma pisadinha, não vá que a minha não Vem dessa gente trabalhando Representa o meu sítio banhado Oh 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 O que é isso?